Olá, você já parou para pensar no impacto que as palavras têm em nossa vida? As palavras que nós utilizamos para pensar em nossa própria mente e as palavras que nós utilizamos para conversar com outras pessoas. As palavras geram intensidade hormonal. Eu não sei se você já parou para estudar isso, mas cada palavra representa uma imagem, né? E essa imagem tem um significado dentro das pessoas. Então, por exemplo, dependendo das palavras que nós utilizamos, rodam um filme na nossa mente, esse filme acende ali o sistema límbico, que dá uma ordem para o sistema glandular, que libera hormônios. Então, vamos lá, o que é hormônio? Hormônio vem do grego hormã, que significa incitar a ação. Ou seja, de acordo com os hormônios que estão ocorrendo na nossa corrente sanguínea, nós temos determinados tipos de comportamento. E as palavras exercem um papel fundamental nisso. Uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi há cerca de uns 20 anos é um conceito chamado vocabulário transformacional. Existe um cara chamado Alfred Korsbisky e ele estudou a parte semântica das palavras. O impacto dessa parte semântica no campo das emoções e, naturalmente, no comportamento das pessoas. A programação neurolinguística se baseia muito nos estudos do Korsbisky. Então, veja, na medida que eu utilizo determinadas palavras no meu pensamento e para falar com as pessoas, essas palavras vão liberando imagens que liberam hormônio, que vão gerar emoções, que vão gerar comportamentos, que vão gerar resultados. Então, em outras palavras, as palavras que nós utilizamos determinam muito o tipo de resultado que nós temos em nossa vida. Por exemplo, você encontra alguém e diz para ela, bom dia, e aí, como é que você está? A pessoa fala, tudo ótimo, maravilhoso, a minha vida está acontecendo de uma forma incrível ultimamente. Você encontra uma outra pessoa e fala, e aí, bom dia, como é que você está? A pessoa fala, bem. Levando a vida como dá, fazer o quê, né? Então, veja, são abordagens completamente diferentes que mostram pessoas que assistem em suas próprias mentes filmes completamente diferentes, que lançam hormônios completamente diferentes, que vão ter emoções diferentes, comportamentos diferentes, resultados diferentes. Pessoas felizes, saudáveis e bem-sucedidas utilizam palavras e fazem perguntas completamente diferentes em suas vidas. Por exemplo, alguém pode chegar e falar assim, e aí, o que temos de gostoso hoje para comer? Outra pessoa chega e fala assim, bom, vamos ver o que tem hoje de nutritivo para que o meu corpo possa assimilar uma grande quantidade de energia e eu ser bem produtivo no dia hoje. Você percebe que essas pessoas vão olhar para comidas diferentes, vão escolher pratos diferentes e vão ter resultados diferentes a médio e longo prazo em suas vidas? Uma pessoa pode dizer assim, nossa, está muito difícil, eu nunca consigo guardar dinheiro, para mim o dinheiro não dá para nada, ele desaparece assim que chega. Outra pessoa diz assim, o que eu preciso fazer para começar a investir uma parte, mesmo que seja pequena do que eu ganho, e gradativamente construir a minha liberdade financeira? Essas pessoas fazem perguntas diferentes e serão conduzidas para destinos completamente diferentes. Uma pessoa pode falar assim, nossa, por que na minha vida tudo tem que ser tão difícil? Enquanto outra fala assim, como é que eu posso tornar a minha vida muito mais fácil, leve e divertida? Então, as palavras e as perguntas que nós fazemos, conduzem a nossa atenção, conduzem as imagens que são geradas em nossa mente, que vão gerar hormônios, que vão gerar emoções, que vão gerar comportamento, que vão gerar resultados em nossas vidas. Logo, você já deve ter ouvido alguém falar assim, as palavras têm poder. Pois é, é verdade, as palavras influenciam muito a nossa vida, mas eu acho que o verdadeiro poder é saber usar as palavras a nosso favor. Então, reflita sobre isso. Quais são as palavras que você diz com uma certa frequência no seu dia a dia? Quando as pessoas te cumprimentam pela manhã, como você responde? Quando você vai se alimentar, que perguntas você faz quando olha para o buffet e as comidas que estão disponíveis sobre a mesa? Quando você pensa em dinheiro, que perguntas você faz? Quando você olha para a sua saúde, para o seu corpo, que perguntas você tem feito? Que palavras você tem usado para descrever você, o seu trabalho? O seu trabalho é algo cansativo, enfadonho, é um lugar que você possa se realizar. Há muito tempo atrás, uma vez até meu pai brincou comigo e falou assim, qualquer dia que fala com você, você responde sempre a mesma coisa, tudo ótimo, tudo ótimo, e eu não estou vendo nada de ótimo. E realmente, houve um momento na minha vida que eu não vivia nada de ótimo, mas eu, quando as pessoas perguntavam, e aí Gilberto, como é que está? Eu falava, tudo ótimo. Hoje, a minha vida é ótima, mas ela é ótima em todos os aspectos. Ela é ótima no casamento, eu tenho um casamento fantástico, abençoado. Ela é ótima na relação com o meu filho, ela é ótima na relação com os meus amigos, com os meus sócios, nas empresas que eu tenho. Ela é ótima em todas as dimensões. Então, a minha vida é ótima hoje, mas houve um momento em que eu utilizava o vocabulário transformacional para criar um campo semântico e hormonal, mesmo em que ainda não estava ótimo. Mas eu sabia o que eu estava construindo. Porque quando eu entendi a potência de como o vocabulário influencia na química, no nosso organismo e, consequentemente, nos nossos comportamentos, nos nossos resultados, eu passei a utilizar isso de uma forma muito mais consistente. Veja, não significa que o simples fato de mudar as palavras, tudo muda em nossa vida. Mas é uma parte da construção, é mais um elemento que você coloca trabalhando a seu favor. E aí, no final do dia, quando alguém pergunta para você, como é que você está se sentindo? Como você se descreve? Pense nisso. Reflita essa semana como você tem utilizado as palavras, que perguntas você faz com uma certa frequência na sua mente, olha para os seus resultados e pergunte-se. Quais seriam as palavras e as perguntas que, naturalmente, conduziriam a minha atenção para uma direção que eu gostaria de viver? Para gerar os hormônios que eu preciso para concretizar isso na prática e viver isso o mais rapidamente possível. Eu te vejo aqui. Quarta-feira que vem, um novo vídeo, um novo assunto, uma nova reflexão. E se você perceber que esse conteúdo agrega para alguém, compartilha. Assim, nós podemos chegar a um número cada vez maior de pessoas. Um grande abraço e até quarta que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto